oi meu nome é pedro e eu tô falando do boi tatá então o boi tatá é uma cobra guardiante que de verdade era uma cobra normal mas pegou muito fogo do sol e ficou raiva quando eu via pessoas cortando árvores queimando árvores então então podia sair e e também e pode entrar na água e nem sai o fogo muito bem obrigada tchau tchau